Quantas vezes no nosso dia a dia a gente almeja ter a nossa rotina transformada O Senhor me revela alguém que está cansado de viver a mesma rotina Alguém que quando abre os olhos de manhã pede forças ao Senhor para continuar aquele dia Sabe quando você diz, ai Senhor vai recomeçar tudo outra vez E o Senhor ele não te trouxe aqui por acaso O Senhor te trouxe aqui para te dizer que ele mudará a tua rotina Quando Davi decidiu restituir a Mefibosete as terras que era do seu avô Saul A rotina de Mefibosete foi transformada completamente Porque até então Mefibosete morava em Lodebar na terra do esquecimento E a partir de agora Mefibosete veio morar no palácio Quem mora no palácio tem a rotina transformada Quem mora no palácio vive de outra forma E Mefibosete tinha uma certa limitação Mefibosete era coxo Mas isso não impediu que a vida de Mefibosete fosse transformada completamente Que a rotina dele fosse mudada Talvez você tenha uma certa limitação A falta de recursos te impede de viver a rotina que você sempre sonhou Mas o Senhor ele te diz no dia de hoje Que da mesma forma que Mefibosete tinha uma limitação E não impediu que Mefibosete vivesse em um palácio A tua limitação não impedirá que você viva as grandes maravilhas Que o Senhor tem pra tua vida A tua rotina será transformada Tal qual a rotina de Mefibosete foi um dia transformada Deus te abençoe Deus te abençoe